o velório do Michael Jackson eu entrei, tinha o Staples Center que é o estádio onde teve o show, né, com todo mundo lá cantando eu meio que subi num elevador eu tava meio muito avulso não tinha, meu, era a época pra você entrar no Staples Center, como que você fazia? já pra entrar eu lembro que a turma não lembra, tipo, chegava em reunião Michael Jackson morreu, Dani vai entrar e te mandavam ir pau no seu cu, velho Los Angeles amanhã, 10 horas da noite sem nada aquele teu amigo loucão também, aquele malucão aquele doideira, ele foi com você foi o André que foi o André Machado o André em todos vale a pena a gente falar uma coisa assim, quando a gente faz esses quadros do Pânico você vai fazer a Mauri ou qualquer quadro você vai fazer os 5 maneiras a edição, a gente já falou aqui várias vezes o cara salva pra caramba ou te fode ou salva é, mas no caso assim salvava todos os caras que eu gravava o André, ele é um cara que tem mas ele te fodeu, né eu acho, na Amy Winehouse que ele ri, que você bota a mão no peito ah, mas o cara tá lá no meio do da aquele põe você aqui, ó ele ficou nervoso, né, cara? não, ele começou a rir eu acho que no final foi legal mas o resumo da ópera quando eu tava com ele eu já tava garantido que eu sabia que ele sabia ele ia me ajudar a construir uma historinha sabe, uma narrativa linear tipo um filminho, ó roteiro, né? roteiro, isso é muito importante e eu já falei cara, se não der certo eu vou reportar o que tá acontecendo eu vou trazer uma matéria com esse cara aqui ele é bom, é nóis cheguei pra André e falei André, é o seguinte eu vi lá na cena em qual evento esse? esse do Michael Diggs o tempo do Michael eu falei, cara eu tô vendo que precisa ter uma pulseira e precisa ter você imprimir um papel falando que você recebeu porque foi um sorteio pra tá nesse evento tá falei, a gente não tem esse papel não tem a pulseira não tem uma pulseira fica com o terno assim o tempo inteiro você vai mostrar o seu braço pra qualquer segurança mostra rápido e olha reto não olha pra trás é isso que a gente precisa fazer aqui porque nos Estados Unidos pô, você sabe não dá pra argumentar muito com o cara não, eu tô com a pulseira no carro não tem conversa não tem conversa então eu falei vamos no vácuo a hora que o cara olhar pra trás você mostra seu pulso e beleza a gente foi fazendo e passando por várias eu vi uma equipe da TV japonesa uns caras do Japão cobrindo a parada eu falei, cara vamos grudar nesses caras os japoneses andando lá segurando o caixa fui passando com eles nesse esquema porque o primeiro mostrava a mão a gente já tava naquele bolo cheguei perto do Staples Center o André tava a gente meio que se perdeu eu falei, cara tem ter eles se perderam a gente se perdeu, cara caralho, Dani bola, eu tava com um celular só pra gravar um iPhone 1 um iPhone 1 um iPhone 1 e aquela bateria que já tava 12 minutos 12 minutos a acabar, velho falei, meu Deus fudeu eu tava fazendo um negócio meio pra mim, né não tinha como provar imagina o desespero, velho fui tentando aí eu falei, tinha aquela catraca detector de metal tinha a polícia o caramba pra entrar igual se você fosse entrar num jogo de basquete do Lakers já é difícil é muito difícil é muito difícil aí eu falei vou tentar nessa de dar vácuo passar pelo lado da catraca do negócio detector de metal óbvio tentei passar veio uma tia já gritou veio três caras meu Deus do céu vou ser preso eu vou ser preso eu, sorry já dei um saí falei, meu não vai dar pra entrar nesse lugar nem a pau porque eu tenho detector de metal aí eu pensei eu falei, cara esse evento vai entrar celebridade pra caramba aonde que é o red carpet aonde é o tapete vermelho que os caras vão entrar comecei a dar volta no estádio inteiro falei, meu tem um lugar eu vou achar eu vou achar esse tapete vermelho aí bicho eu olho assim eu falei, nem fudendo o Mike Tyson falei, Mike Tyson caralho o olhão o olhão já rouca falei, meu o Mike Tyson tá entrando aí aí eu vi o tapete vermelho o Mike Tyson entrando não tem todo esse esquema pro cara é mais sussa, né sim, sim, sim sabe o negócio que separa a fila de cinema aquela cordinha meu, eu peguei a cordinha só puxei assim entrei, tinha uma escada rolante falei, meu Deus do céu meu, caralho e eu entrei eu entrei no Stay Paul C puta, entrei, entrei 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 no Stay Paul C caralho, velho aí tem as cadeiras que são meio marcadas ou não precisa sentar olhei pro celular eu falei, puta mano tô com pouca bateria e agora? como é que eu vou filmar? e ser perdido do André? perdido do André comecei a grudar em todo mundo aquele meu jeito, né que eu falo com a mão você me conhece lá nos Estados Unidos é muito esquisito você encostar nas pessoas não pode encostar turma não gosta eles odeiam o que põe a mão e é um puta Serginho Malandro oh, hello é amigão os caras assustados puta brother, né aí eu falei, meu, pedi não, e sem contar que era um velório, irmão é, mas nesse não era uma festa era um funeral esse caso esse caso tava uma coisa muito legal porque era uma cerimônia de show então tava Mariah Carey era civil order foi do caralho foi um funeral americano faz isso você riu de mim não, tô dizendo eles fazem festa mas é um bagulho triste, velho sim, mas é bonito ninguém tá é que o conceito de morte é diferente é ah, sim mas depende do lugar mas assim, honesto sem falar tava legal tava um evento que tava óbvio que teve essa parte que, porra, tá filha do cara é horrível eu falei porra, não tenho como filmar comecei a pedir pra uns caras aí tinha um cara eu conheci um mexicano falei em inglês com ele falei, olha eu trabalho num programa eu preciso registrar alguma coisa ele tava com uma câmera fotográfica câmera de vídeo quadradinha quadradinha falei, pode pedir um favor você me filma um pouquinho aqui porque só pra depois você me manda e meu, não tinha um whatsapp é, então, mas como você me manda tô falando de 2009 por e-mail por e-mail eu fiz o cara anotar o e-mail você confiando nos caras cara, eu pedi pra muita gente me filmar, tá e eu dei o e-mail pra umas 10 pessoas que eu conheci e puta aí me mandaram cara, como você é louco calma, me mandaram o e-mail com o vídeo e aí com a genialidade da edição dos caras que do André eles conseguiram montar bem legal mas o que que aconteceu a resposta pra você sair eu falei, e agora, bicho como é que eu vou embora dessa porra você entrou pela área VIP eu tinha uma carteirinha da Jovem Pan sabe aquela aquela da catraca puta MacGyver falei, eu vou colocar a branquinha é, aquela azulzinha eu falei, eu vou colocar no meu terno meio aqui que é meio que não é credencial sim, sim pelo menos tem uma minha foto pra eu andar aqui porque eu tava cagando de medo tava com o livrinho que eu consegui pegar de algum é, e lá não é brincadeira, né não dava tava com puta cagaça aí entrei no elevador do Staples Center e aí entrei no elevador tinha policial segurança e eu no elevador daí eu falei o cara apertou um S eu falei, ah, vou embora, né agora eu vou tentar sair a hora que eu chego assim no S o cara falou do you work here você trabalha aqui eu falei, I work here do you work here eu falei, você trabalha aqui também ele e aí eu falei, excuse me beleza deu um miguezão deu um esporra no cara deu um esporra porque lá nos Estados Unidos se você não tiver uma boa argumentação se você falar com medo ferrou você gaguejar você deu o tipo cala a boca você bosta não, não o teu café tá aí só pra não já tá frio eu falei, pô, vou entrar a hora que eu entro, bola eu tô atrás do palco do Staples Center eu falei, meu Deus onde que eu vim parar e o caixão do Michael lá, né meu não, o caixão em cima aí os caras cantando todo mundo sentado aí é uma história eu contei uma vez eu vi, eu falei caralho, o Steve Wonder tá aí, mano vou tirar uma foto você encontrou uma vez o Steve Wonder cara, não acreditei de loja de tênis eu falei, Steve Wonder nem fuder nem fuder eu falei, porra eu falei, cara vou tirar uma foto com o Steve Wonder a bateria já tava uma merda eu falei, pô alguma coisa eu vou tentar cheguei porque eu só eu não podia mais filmar eu lembro que o celular eu falei, cara uma foto eu vou tentar tirar com o cara a hora que eu cheguei do lado do cara lá, com os dreads os dreadzinhos o clinho o cara olhou assim pra mim olhou assim olhando com segurança, né não, era um cara que parecia o Steve Wonder ele me... ah, não era? eu falei, não é o Steve Wonder o cara tá me enxergando hello puta que marido oh, sorry não, eu encontrei tanto que quando eu vi assim, ó assim eu sentado aqui ele aqui eu olhei e falei caralho eu tô bem louco, cara uma loja, né uma loja de tênis em Los Angeles a gente ia... eu ia apanhar a gente ia entrevistar o Jack Cass assim, cara aquele aqui ou aqui ele sentado dois gigantes do lado dele ele é o maior de todos os tempos dois caras gigantes eu falei eu levantei de meia o Giba tava lá fora o câmera eu falei Giba vem aqui comigo é o Steve Wonder o Giba entrou falou caralho é o cara eu não tive nem a manha de pedir uma foto é muito louco trava é porque lá é diferente não, eu travei não é que eu tava vendo o chequinho de Jesus por aí o Steve Wonder caralho eu ia dizer que era filho do Gilberto Gil caralho de Havan eu falei meu Deus do céu eu sou filho Gilberto Gil filho de Gilberto Gil mas isso o Carioca falou de você no VMB que você foi atrás ele falou puta agora o Dani isso toda vez que você fazia essas matérias eu pensava a mesma coisa você é muito fodido cara obrigado mas como é que tu saiu dessa porra boa bom aí não era o Steve Wonder começou o We Are The World e eu lá com meu terninho preto eu falei cara e tinha um negócio que isso é muito foda de fazer o quadro que eu falava cara vai ser o você sempre vai pensando no ápice vai ser isso agora eu entrei você queria entrar na transmissão já We Are The World no mundo inteiro eu vou grudar no We Are The World porque foi subindo uns caras We Are The World vai subindo os caras coralzinho os artistas o Steve Wonder verdadeiro agora é nós eu falei puta velho eu não vou eu não vou travou minha perna eu falei meu eu tô louco você tá louco eu vou tomar um tiro não vale a pena você tá louco já tem a materinha já pensei vai tomar a surra já tá bom aí fiquei assim parado veio o discurso da filha do Michael Jackson que é a Paris aí foi triste pra caralho foi muito triste eu falei bicho eu comecei o Michael Jackson eu já contei várias vezes pô foi pra caramba primeiro show que eu fui na minha vida lembrei eu com meu pai fiquei mal assim tipo emocionado de estar lá e falar cara preciso ir embora daqui pelo amor de Deus já fiz né minhas coisinhas os negros estavam eles estavam fazendo o discurso eu falei puta agora meu eu vou embora né porque não tem mais eu falei vou por trás eu vi o palco onde eu tava vou dar a volta eu vou embora eu olhei atrás do palco juro por Deus eu não gravei isso na matéria eu não tenho nem como provar isso sai a família inteira caixão do Michael Jackson os irmãos puta caixão brigando de ouro eu lá os caras meio meio rezando eu cara e aí meu e aí que eu sei lá o que que eu faço você fica pensando matéria momento da minha vida é tão fodido eu falei cara não tenho muito o que fazer aqui bater uma foto cara então vou sei lá rezada é uma rezada mesmo em hebraico um shmai israelo assim puta agradeci que eu já tava lá dentro vi o Mike Tyson colei no Mike de novo de novo hi Mike já mandei o hi Mike have you ever been in Brazil ah você foi pro Brasil saí com o Mike Tyson porque eu fiquei do lado dele você saiu com a turma a turma tava indo embora aí saí com o Mike Tyson o André tava lá fora e aí ele consegue me pegar eu tenho uma imagem na matéria que eu tô saindo com o Mike Tyson e assim que foi cara muito louco e você conseguiu sair ileso desse evento foi uma emoção e aí que eu tô saindo e aí e aí que eu tô saindo